Pararara! Tamo de volta! Melhor futebol do mundo, show do esporte! Segundo tempo! Segundo jogo do dia! Olha o craque Neto aí! Neto da ponta direita! Guilherme na marcação! Bruno Silva! Contra o Wallace! O Wallace ganhou do Bruno Silva! Ah, o Bruno Silva não deu! Não deu pro Bruno Silva! O Botafogo não tem, né cara? Só não pode dar mole! O Botafogo não tem uma boa temporada! Ô Toró! Lembrando os bons tempos da Gávea! Bruno Silva! Olha o Toró aí com a camisa aqui! Toró! Que jogou no Flamengo! Falou meu querido! Boa semana! Olha o Cruzamento! O Rubens Galaxy! Vamos lá! O Breno! Tá cara do Fabrício! Tá irmão gêmeo do Fabrício agora! Estão parecidíssimos! Vamos ver o que vai acontecer! Ô de Maria! Esse parece balde Maria mesmo! Esse 10 hein! Argentino! Bom jogador de Maria! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos nessa! Show do esporte! Carmo é o Gavião Fantástico! Quem sabe faz ao vivo! Reis da bola! Vamos ver o que vai acontecer! Brasileiro! Brasileiro! Bába! Brasileiro! Emaryo! Brasileiro! 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 Olha aí Olha aí Gerson Magrão Ô, Bodrit Vamos lá, gente A bola sai Vamos lá, gente André André jogou no Wallace Breno Breno tá parecendo dois caras O Fabrício e o Darcy Que jogou no Botafogo O cover do Ronaldinho Que fez fama nos anos 90 Vamos ver O que vai acontecer Bruno Silva O Breno tá querendo o Darcy O Darcy atacante Que jogou no Botafogo dos anos 90 Olha o chute Toró Vamos ver o que vai acontecer E Gerson Magrão Perdeu André Toma dele Olha aí Toró Que coisa, hein Olha o lançamento Wallace De Maria Na canhota Vai de Maria É, meu Deus Vamos ver o que vai acontecer Olha o Diz Maria De Maria Tá uma porra na perada Olha o que vai acontecer Mas quem que acabou Tá porra Não broca, mano Caiu, mano Eu mandei aqui Pra frente E botei pra sair aqui Quebrou o caralho Quase que eu passei Ela bate aqui e volta Olha aí Olha aí André Craque Neto ganhou do André O Craque Neto Olha a velocidade do Craque Neto Olha o Craque Neto Olha o Craque Neto Gol É do Craque Neto Colasso do Craque Neto O Craque Neto O vacionado pela torcida Colasso 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 Fez um gol parecido com o do Maradona em 86 Esse aqui o Maradona triplou 6 uma vez só O André O Neto só passou pelo André Ele teve uma avenida E mandou na saída do goleiro 5 a 0 5 a 1, 5 a 1 5 a 1, desculpa 5 a 1 5 a 1 Desculpa da Sarvalha O Guilherme fez o gol do Girão Barranquilla 5 para o Serro Porteio 1 Para o Barranquilla Olha aí Primeiro gol Acho que teve Primeiro gol foi do Neto O segundo foi do Paulo Sérgio O terceiro foi do Rubens Sousa Quarto foi do Moisés E o quinto agora é do Neto O Neto é bom demais O Neto é fera Sabe jogar Vamos ver o que vai acontecer Show do esporte Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Olha aí Pega Pega 5x1, gente. Olha o Guilherme contra o Bruno Silva. Guilherme vai empurrado pelo Bruno Silva. O que ele deu? Ele deu bola. O Sérgio Cabeleira marcou bola do Serro Porteio. O Bruno Silva sai jogando. Vamos ver o que vai acontecer. Rubens Galaxy. Rubens Galaxy. Toró. Toró. Bruno Silva. O jogo continua, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha o passarinho brocador. O passarinho brocador que não está voando. Olha o Capitão Zé. Só fera. O irmão do graveto também passou. Rogério, sim! Grande Rogério Sérgio. Campeão do mundo. Tricampeão do mundo. Faz parte do tricolor de 90... Até 2015. 25 anos. Não é qualquer um, não. O cara jogou 25 anos no São Paulo, no futebol clube. O time que... Ele honrou... Honrou a camisa. Foi campeão pelo São Paulo com o Dudu. Vamos fazer o seguinte. Vamos achar aqui a foto do Dudu. Vai mostrar que o Sérgio Cabelera existe. Vamos fazer o seguinte. É bom o break daqui a pouco. Voltamos. Voltamos.